Minuto Prefeitura Está na hora de você, beneficiário do Bolsa Família, fazer o recadastramento 2010. Aparecido e sua família já garantiram benefício. Todo ano eu vou na prefeitura e recadraço o Bolsa Família. Aí eu recebo 42, compro leite, fralda e umas coisinhas que eles pedem, um remédio. É um dinheiro que serve, sim, para a família inteira. Eu gosto. Faça seu recadastramento até o dia 31 de outubro na Secretaria de Desenvolvimento Social. É necessário a apresentação dos seguintes documentos. Cartão de vacina e declaração escolar das crianças. RG, CPF, certidão de nascimento ou de casamento. Carteira de trabalho, comprovante de renda e título de eleitor. A Prefeitura de Patos de Minas trabalha mais para você viver melhor.